Pois é, a mídia disse que foi pega de surpresa. Eu não fui, não, porque eu conheço bem o casal. Com a separação de Belo e Graciane Barbosa, após 16 anos de união. A separação aconteceu e o motivo foi por uma suposta, suposta, traição de Graci com o seu personal trainer. Tem foto aí do personal trainer? Depois da oficial separação, olha aí o bonitão aí, é esse aí, ó. É, não sei se é melhor que o Belo, nada, né? É mais bombado só. A separação da Graciane chegou, ela chegou a se pronunciar sobre o caso. Ela disse o seguinte, ouçam bem, não estou mais, já estive com o rapaz. Nossa relação, agora aí ela já está falando do casamento, nossa relação já estava bem ruim há algum tempo. Estávamos decididos a nos separarmos. Estava muito ruim, nossa relação não envolve um casal, envolve, e isso é verdade, gente, envolve muitas pessoas. São coisas de família, escritório, empresário, 500 pessoas dando palpite. Se eu tenho uma briga com meu marido, é o empresário dele quem me liga para resolver. Isso foi desgastando a relação. Não foi falta de amor ou outra coisa. Não, isso não dá certo, porque quando a gente quer xingar o marido, quer xingar o marido, não o empresário do marido. Exato, o empresário do marido. Aí não dá certo, Leão. Não, a gente que na casa, é uma mansão, mas que morava todo mundo. Morava o empresário, a mãe dele, todo mundo. Aí não dá certo mesmo, né? Aí é complicado demais, e aí realmente, e aí de repente, né, ali, está ali na academia o tempo todo, né, músculo para cá, músculo para lá. Sozinha demais, né? Então parece que já estava meio conversada a separação quando ela ficou com o rapaz, mas também já acabou, não está mais. Então, sucesso para os dois, que sejam felizes, né, e separados agora, e que encontrem novos amores na vida. Queria saber o que que o Viviane Araújo achou disso, né? Ai, Leão. Ah, meu Deus do céu. Ela já está no outro faz tempo, né? Ela está, faz tempo. Ela está feliz, minha querida Viviane. Um beijo para ela no Rio de Janeiro.